Madrugada, Aparecida de Goiânia. Um morador da região ouve barulho de discussão. Uma mulher sendo agredida. Ao sair de casa, ele registra essas imagens. Era, na verdade, uma tentativa de feminicídio. As imagens são assustadoras. Mesmo com a mulher já desfalecida, ele não para de bater com o capacete na cabeça e na região do rosto dela. Pausamos a cena porque o ato de covardia é nojento. O homem que aparece nas imagens cometendo o crime covarde é José Marcos Ferreira Neres, 31 anos. Ele namorava há cerca de cinco meses com Francianes Fernandes dos Santos, 35 anos. Há um mês, ele foi morar na casa dela. Parecia ser uma boa pessoa. Parecia. Durante os meses de namoro, ele parecia ser uma pessoa até calma, sempre falando bem com a gente, como realmente uma pessoa em harmonia. A gente, muitas vezes, até fazia coisas erradas, como quebrava algumas coisas, sem querer quebrava um copo. E ele sempre era um cara calmo. Então, por isso que a gente não suspeitava de nada. Nas fotos, parecia um casal feliz. Nas redes sociais, José Marcos sempre postava fotos com mensagens de motivação e fé. As postagens escondiam a verdadeira face cruel e covarde dele. No sábado à noite, eles foram a uma confraternização do trabalho de Francianes. Saíram de lá por volta das nove. E foram para um churrasco na casa de amigos dele. Esta amiga da vítima estava com eles durante boa parte do tempo. Eu cheguei lá mais cedo. Passou um curto intervalo, ela chegou com ele de moto. Ela chegou toda arrumada, ela estava toda no vestido cor de rosa, estava muito bonita. Ele me cumprimentou, pegou na minha mão, sentou na mesa normal. O resto do pessoal foi chegando e a gente conversando sempre, brincando, tudo. Até a hora que acabou. Quando o José Marcos e a Francianes saem lá do churrasco, na casa de alguns amigos dele, em que eles estavam, ele a atrai, vem carregando ela na garupa da moto, e a atrai para este lugar aqui. Região de Chácaras, Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia. Como vocês podem observar, um lugar bastante erro. Poucas pessoas, poucas casas, inclusive. E aqui, exatamente neste ponto, não se sabe se durante a discussão eles caíram ou não da moto, mas fato é que bem por aqui ele comete o ato bárbaro e covarde. Ah, ele não deu sorte que um vizinho escutou e, de longe, ele conseguiu gravar as agressões, conseguiu gravar a prova da tentativa de feminicídio. Mesmo ali, já caída, toda machucada, ele continua batendo com o capacete somente na cabeça para matar. Depois daquilo, acreditando que ninguém havia visto ele tentar matar a Francianes, ele sai, deixa a moto por aqui e vai em busca da família dela. Chega lá na casa deles, onde ele estava morando, na casa dela, onde ele estava morando, onde ali também mora um sobrinho dela de 18 anos, o filho dela mais velho, de 17, e as duas filhas dela, crianças, menininhas. Ele chega lá em total dissimulação, começa a falar que eles tinham, haviam passado por um acidente de moto e que ele havia saído e que não sabia onde ela estava. Só que ele já sabia, sim, que ele havia tentado a matar. Provavelmente ele acredita que eles iriam a encontrar morta. Só que não. Por essa testemunha ter visto, ele liga para a polícia, a guarda civil metropolitana aqui em Aparecida é acionada, o SAMU é acionado, ela recebe os primeiros socorros, vai para a UPA da Brascom e os guardas civis saem à procura dele. Do outro lado estava ele com o sobrinho dela e o filho dela, inventando essa história, eles andando, procurando de um lado para o outro, até que o pessoal da guarda civil metropolitana consegue, depois de monitorar, encontrar onde estava José Marcos. Quando o pessoal da guarda civil chega, ele fica surpreso. Ele começa a falar que haviam tido somente um acidente, totalmente dissimulado e até psicopata. José Marcos tentou enganar a família dela. A gente perguntou o que aconteceu, cara. Ele falou, sofremos um acidente. E o que me admirou foi onde estava a minha mãe. Perguntei para ele, ele falou, não, não sei onde é que está a sua mãe. Sua mãe saiu. Foi nesse momento que eu me desesperei, meu primo ficou conversando com ele, íamos sair em procura da minha mãe e ele falou para a gente esperar. Pelos relatos que se tem, estava tudo normal, estavam tudo bem ali à noite, só que algumas pessoas que estiveram lá disseram que em um dado momento ele teria iniciado uma discussão com ela. E ali mesmo, ele teria pego o capacete na frente de todo mundo e a agredido, jogado o capacete nela no corpo. E aí o pessoal separou a briga, apartou e tudo mais. E aí até queriam pedir um motorista por aplicativo para ela, para ela ir sozinha e não ir com ele na moto. As pessoas achavam que ele poderia fazer alguma coisa com ela. E foi o que realmente ele fez. A família está revoltada com tamanha dissimulação e até psicopatia. Foi premeditado, foi premeditado, ele já tinha em mente, é tanto é que ele levou ela para um lugar isolado, é tipo assim, onde não tinha gente, não tinha como passar. É tanto é que o cara que gravou, ele ouviu, ele ouviu, por isso que ele saiu na porta. A família diz que ela precisa de uma vaga de UTI. Ela está em estado grave, está esperando por uma vaga na UTI, entendeu? Ela está respirando por aparelhos, entendeu? Então, tipo assim, é muito triste, cara. Uma mãe de família, três filhos, a filha dela de quatro anos não sabe nem onde ela está. Ela está internada na sala vermelha da emergência do Hugo em estado grave. José Marcos passou por audiência de custódia. A prisão foi convertida em preventiva. A polícia civil investiga o caso.